Música nova, Elisa Mel Mel Tarde, legal, legal Marcos Silva Elisa Mel Porque só mulher tem que perdoar Porque só mulher é que tem que amar Porque só mulher tem que chorar Porque só mulher é que sofre quando perde o grande amor Acabou Me fizeste sofrer com o teu amor Os teus carinhos eram só mentiras Acabou com a minha vida Por que você não sofre se a gente acabou? Porque você não chora como eu chorei Acabou com a minha vida Eu só quis brincar com o meu amor Me fez chorar Me fez sofrer com o teu valor Por que você não chora tudo que passa a luz Porque só mulher tem que perdoar Porque só mulher é que tem que amar Porque só mulher tem que chorar Porque só mulher é que sofre quando perde o grande amor Porque só mulher é que sofre quando perde o grande amor É sucesso É tarde legal É Marcos Silva É o show da Elisa Mel Acabou Me fizeste sofrer com o teu amor Os teus carinhos eram só mentiras Acabou com a minha vida Por que você não sofre se a gente acabou? Por que você não chora como eu chorei? Acabou com a minha vida Você só quis brincar com o meu amor Me fez chorar Me fez sofrer Você é Não teu valor a tudo o que passamos Por que só mulher tem que perdoar Por que só mulher é que tem que amar Por que só mulher tem que chorar Por que só mulher é que sofre quando perde o grande amor Por que só mulher tem que perdoar Por que só mulher é que tem que amar Por que só mulher tem que chorar Por que só mulher é que sofre quando perde o grande amor Sucesso! Mais uma coisa Silva!